Agora que tal, Joaquim, a gente pegar e juntar o riso com a emoção? Não é uma boa essa combinação? Sensacional. Emma Dávila e Walter Dávila, dois mestres da comédia, irmãos na vida e na arte de fazer rir. Olha, quem teve a sorte de acompanhar a carreira desses dois sabe do que a gente tá falando. E quem não conheceu vai rir e se emocionar muito agora no quadro Memória Nacional. Miguel Falabella, toda quinta-feira é com você. Não era apenas o sangue dos pampas gaúchos que corria nas veias dos irmãos Walter e Emma Dávila. Eles tinham, em sua genética, o DNA do bom e divertido humor que os tornaria dois dos grandes nomes da nossa comédia. O Zeca tá com uma tosse horrível. Eu vi porque eu não podia faltar essa festa. Olha, eu tenho um remédio maravilhoso pra... E aí, Suzeca, você soube que o Armando fugiu lá pra Canela, naquela cidade do Rio Grande do Sul? Bom, eu sou suspeito em falar porque eu sou fã de ambos, assim, fã de Caterinha. Walter e Emma eram naturais de Porto Alegre. Ele, nascido em 1911, era cinco anos mais velho do que a irmã. E apesar da diferença de idade, começaram a vida artística praticamente juntos. Ainda jovens. Nos anos de 1930, em programas de rádio da capital gaúcha. Ao contrário de Walter, que desde o início se dedicara ao humor, Emma tinha o sonho de se tornar cantora. E se apresentava interpretando sucessos de compositores da época. Com o talento que não lhes faltava, o sonho do estrelato acabou trazendo Walter e Emma Dávila para o Rio de Janeiro. Não foi preciso muito tempo para que conseguissem seus primeiros trabalhos nas rádios cariocas com seus programas de auditório que arrebatavam a audiência. Dos microfones para as telas dos cinemas, foi um pulo para Walter Dávila. Em 1953, por exemplo, ele protagonizou o divertido Aquiles Taveira, patriarca da família Lero Lero. Aqui na TV Globo, por diversas vezes, dividiram a cena em esquetes hilários de programas como Balança Mas Não Cai. Eu me comunico muito bem com o meu marido. Somos felizes e temos 12 filhos. Quase se comunicar bem assim no inferno. Foram muitos e muitos quadros que se tornaram clássicos. Um deles, no humor livre. Tu acha que eu devia avisar um bibão para deixar de estar namorando a tua namorada? A bagagem artística que Walter e Ema Dávila adquiriram nos tempos de rádio também lhes abriram as portas para as telenovelas. E assim, em 1979, Walter deu vida a Scarface, membro de um atrapalhado bando de gangsters em Feijão Maravilha. Olha aqui, eu sonhei que estava em Chicago. Ouviu? E eu... Eu entendia o que os gringos falavam. E os gringos entendiam o que eu falavam. No mesmo ano, na novela Marrom Glacé, Ema viveu a simpática e esquecida senhorinha Dona Biá, sempre com sua inseparável amiga Dona Angelina, vivida pela saudosa Dirce Miliatio. Bom, deixa eu guardar o meu aqui na caixinha. Ah, é mesmo, eu vou guardar o meu também. Posso? Pode. Deixa eu guardar. Pronto. Por isso que a gente vive em harmonia, não é? Walter e Ema Dávila dividiram piadas com aquele que foi um de seus grandes admiradores, o mestre Chico Anísio. Com ele, tiveram momentos marcantes no banco da Praça da Alegria, numa homenagem especial do humorístico Chico City. Mudou a cor dos cabelos, a cor dos olhos, mudou até o penteado. O senhor, o senhor, o senhor está fazendo confusão. Eu não sou, eu sou Maria Helena. Mudou de nome também. Senhor, desculpe, sabe? É que quando eu leio o livro assim, eu esqueço tudo, sabe? Ainda mais como um livro igual a esse aqui. Livro de quê? É de papel mesmo. E foi com Chico Anísio que Walter viveria seu personagem mais cérebre, seu Baltazar da Rocha, a quem era dada a honra da piada final na escolinha do professor Raimundo. Meu Baltazar da Rocha. E aqui, Alho. Faça uma frase com o verbo, que Deus me perdoe, hospedar. Hospedar da minha bicicleta em Verjão. Entendam. Nem tudo até a gente gosta. Por exemplo, o salário. Há um salário. Ema Dávila nos deixou tristes com sua partida em 1985. Walter Dávila iria lhe encontrar anos mais tarde, em 1996, para certamente reviverem num plano superior muitos dos momentos de alegria que nos deram. Vovó! Tem assento? Tem, hein, meu? Se não tivesse, como é que é próprio dever tomar injeção na cenária? A história do humor brasileiro tem nomes e sobrenomes de destaque. Dois deles, com certeza, são Walter e Ema Dávila, gravados para sempre. A Memória Nacional. Coisa linda, né? Genial, genial. Genial. Como fizeram rir e agora nos emocionam. É isso. Bacana, Miguel e toda a equipe do Memória Nacional por esse belíssimo trabalho. Toda quinta-feira dá um show. Eu adoro esse quadro, eu adoro esse quadro. Toda quinta-feira dá um show.